Música Olá, o empresário de sucesso está no ar. O empresário de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, decidiu abandonar a carreira de engenheiro e abrir uma empresa de cosméticos masculinos para barbearias. E vem dando muito certo. Música O empreendedorismo sempre fez parte da vida do Fernando, que já se arriscou várias vezes em projetos que por algum motivo não deram certo. Fernando é de Ribeirão Preto e é formado em engenharia. Atuou por um tempo na área, chegou a morar fora do país a trabalho, porém, o espírito empreendedor sempre falou mais alto e Fernando resolveu arriscar em uma nova proposta, a partir de uma visita a uma barbearia. O Black Bart surgiu de um sonho de empreender junto com uma visita a uma barbearia do meu amigo Bruno, que hoje é sócio também da Black Bart. E conversando, eu tive uma experiência que me chamou a atenção de não gostar de um produto que ele usou na minha barba. Sempre usei barba, sempre tive barba pela referência que eu tenho com o meu pai, que hoje não está mais aqui, mas é um cara que eu sempre me identifiquei muito e admirei muito. E devido aos meus empregos, eu nunca pude ter barba. Então, quando eu resolvi deixar a barba, seja o que Deus quiser o emprego, comecei a frequentar a barbearia em 2015, 2016, que até então eu não conhecia. E aí, numa dessas vindas e vindas para a barbearia, o Bruno passou um óleo na minha barba, eu não curti. E aí, a segunda vez que eu fui, ele passou de novo sem eu querer. Só que aí já foi diferente, porque eu cheguei em casa e a Maísa, minha esposa, passou a mão na barba e falou, hum, está legal, está macia, está cheirosa, o que você passou? Aí me deu um clique. E aí eu fui conversar com o Bruno, por que não profissionalizava aqueles itens ali? E aí, conversando, ele fabricava em casa mesmo, uma produção caseira, ele aprendeu a fazer. E aí a gente resolveu fazer três produtos que atendessem às barbearias. Fernando e Bruno começaram a desenvolver produtos para a barbearia que tivessem um custo mais baixo do que os produtos importados, porém, com qualidade similar, para competir no mercado. E aí começamos com um produto, dois produtos, três produtos e foi crescendo a linha. E até então eu trabalhava. Fui 24 anos CLT. E essa gana de empreender, né? Já tive, já lavei carro, já tive lavar rápido, já montamos bar, já fizemos um monte de coisa. Sempre em paralelo com o CLT. Então, sempre se coçando. E aí, quando a gente conseguiu profissionalizar isso, chamamos, eu e o Bruno topamos, vamos, vamos para cima, vamos começar, vamos tentar. Fizemos um protótipo, uma pesquisa de mercado e deu muito certo. A Black Bartz está no mercado desde 2017, até então com vendas realizadas diretamente em barbearias, mas, há algum tempo, Fernando já vinha estudando sobre vendas online. A Black Bartz nasceu para a barbearia e vive pela barbearia. Porém, eu sempre tive aquele gostinho do mercado online e comecei a estudar, despretensiosamente. Fui montando toda a nossa estrutura, todo o ecossistema que a Black Bartz tem hoje, veio vindo de pequenininho em pequenininho para suportar o e-commerce. Não sabia que isso seria o nosso nicho principal sete meses depois. Não sonhava, ninguém sonhava com uma pandemia, né, meu? Para que serve o balme de barba? Se tem o óleo de barba, os dois não hidratam? Qual é a diferença de um e de outro? Qual é o que eu compro? Preciso mesmo de um shampoo, de barba? Por quê? Por que eu não posso usar o de cabelo? Então, e a gente sentiu, e obviamente, a gente acompanha nossos competidores. A gente quer buscar a nossa personalidade na marca e comunicar isso, essa aproximação, de trocar ideia mesmo de áudio, fazer videochamada com o cliente, comprar um kitzão. Meu, e aí, o que você achou? O que dá para a gente melhorar? E com isso, a gente consegue descobrir o que o cliente espera da Black Bart's. A gente conseguiu descobrir que a nossa essência é o que marca o cliente, por não ter esse cheiro de cosmético e sim uma pegada mais masculina e tal. Daí está vindo o perfume, que é o próximo lançamento, está vindo a linha de cabelo, tudo na pegada de escutar o cliente, entendeu? Não é coisa... O empreendedor que abre algo para procurar cliente, ele está lascado. O empreendedor que entende o que o cliente quer e traz isso para a venda, é sucesso. Porque você já tem uma troca ali, você sabe do que o cara está precisando, você conhece a dor do cara. Então, é fundamental, isso é fundamental para a gente. Entender o consumidor online fez toda a diferença para o desenvolvimento da empresa no mercado virtual. E hoje a gente aplica treinamentos para quem é barbearia parceira Black Bart's. Então, foi todo um desenvolvimento. O Bruno, que é o sócio da Black Bart's, fundador também, ele cuida de toda a parte comercial, atendimento, barbearia. E eu fico mais no operacional, parte de e-commerce, produção e tudo isso. E a Maísa traz os indicadores aí para apresentar o número e segurar a cabeça dos loucos, né? Se deixar... Foi então que a empresa começou a definir estratégias para conquistar mais clientes e entenderam que o diferencial estava na forma de lidar com o cliente, mantendo uma proximidade maior através de um atendimento personalizado. Que é uma caixa dura, rígida, não chega amassada, tem todo desenhado, é com uma frase, chegou, o cara compartilha, tem uma frase dentro. A hora que o cara abre, ele tem um QR Code, que é tipo uma carteirinha dos Black Bart's. Então, para a sua próxima compra, obviamente pensando no LTV da Black Bart's anual, ele vai lá, ele bipa aquele QR Code e tem descontos mensais. A gente é nutrido pelos profissionais, porque sem os profissionais ter aberto as portas para a gente há 3, 4 anos atrás, a gente não estaria aqui hoje contando história, dando entrevista, entendeu? Então, o nosso foco é, além de levar um produto profissional para o cara que usa, o cliente final que usa na casa dele, um creme de barbear, a linha completa, a gente pensa muito no barbeiro. O grande sonho do Fernando, que antes era apenas empreender, tomou uma proporção muito maior. Não posso dizer que a gente não chegou no nosso sonho. Eu acho que a gente já até ultrapassou pensando no sonho que a gente tinha dia 17 de março de 2020, que era só sobreviver. Era só ter uma empresa, só seguir o nosso sonho. E a gente ter um crescimento tão grande, assim, num ano com tantas dificuldades, onde a galera, né? E quando a gente chega no patamar que a gente está hoje, é difícil falar que a gente chegou no nosso sonho, porque o nosso sonho ficou muito grande agora, né, velho? Que a gente queria conquistar Ribeirão Preto, hoje o nosso sonho é conquistar a América Latina e ser a maior comunidade dos Black Bards para todo lado, que é algo que se multiplica dia a dia. Não consigo ver um fim, sabe? Ah, eu quero chegar ali que já vai estar tudo bem. Não, o cara é mais, o cara é rock. Eu quero chegar ali que já vai estar tudo bem. Obrigado.